Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Cantinho do Sossego. Olha minhas galinhas, estão comendo bichinho aqui no meio do mato. Eu vou arrancar um pé de mandioca ali, vou ver se eu consigo fazer uma coxinha de mandioca. Aí eu vou mostrar para vocês, olha o tempo está carregado para chuva ainda. Olha aí, olha o meu pezinho de abacate que bonitinho que está. Minha casa lá em cima. Olha gente, arrancamos a mandioca lá, mas eu não mostrei para vocês, porque estava muito difícil para arrancar. E essa mandioca aqui, ela não é nova e estava bem difícil para arrancar, estava pesado. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, eu catei só as raízes maiores que tinha. Olha quantas raízes que deu. Deu bastante. Olha. Tirei essas mandiocas, mas eu não vou usar todas, vou usar aproximadamente um quilo mais ou menos. Ela é mandioca amarela. Aí eu vou mostrar para vocês conforme eu vou fazendo. Oi pessoal, vamos cascar a mandioca. Para a gente cozinhar. Oi pessoal, vamos cascar a mandioca. Olha, bem amarelinha. E aí a gente corta os pedacinhos assim. Olha o que o algodãozinho fez na mandioca. Deixei lá um pouquinho, ele bicou tudo a mandioca. Um pedaço que eu não vou descascar. Só lavar e pôr cozinha. Ela está bem suja de terra, choveu bastante. O certo é lavar antes, mas é melhor fazer assim, senão vira um banhado na mão da gente. Mas fica limpinha depois também. Vou cortar mais um pouco. Essa aqui está bem grandona. Olha o tamanho dela. Bem grossona. Olha o tamanho dela. Olha o tamanho dela. Logo eu já vou lavada e eu mostro limpinho pra vocês Aí pessoal, já lavei todas elas E agora eu vou pôr cozinhar Aí pessoal, o ponto da mandioca é esse daqui Ó, você finca o garfo E ela racha, tá bom? E a gente vai amassar tudo com o garfo pra fazer a massa Aqui já está o meu recheio Então bora lá continuar, né? Aí pessoal, agora a gente vai amassar a mandioca Olha o tamanho desse pedaço Olha, bem amarelinho Aí a gente tira a madeirinha Ó, tira aquela madeirinha E amassa toda ela assim com o garfo E é bom amassar quente que ela fica mais mole pra amassar E eu vou amassar aqui aproximadamente um quilo, mais ou menos Que eu cozinhei bem mais, né? E daí a gente vai fazer a massinha Tá quente, hein gente? Olha aqui, ó Depois de amassadinha como que fica Tá vendo? Eu vou amassar tudo aqui E daí volto com vocês, tá bom? Já amassei toda a minha mandioca Agora eu vou colocar aqui duas colheres de margarina E vamos sovar ela até ela ficar bem lisinha Aí gente, já coloquei duas colheres de margarina aqui Agora eu vou amassar ela aqui Misturar bem essa margarina E ir alisando a massa Até ela ficar lisinha Até ela ficar lisinha Ó Tem gente que coloca trigo Mas eu vi essa receita aqui na internet A pessoa não coloca trigo É só a mandioca e a margarina mesmo Aí como eu cozinhei a mandioca já com sal E a margarina que eu tô usando também tem sal Aí não precisa colocar mais sal Mas se você quiser Você pode colocar também Ó Já tá começando a alisar a nossa massa A minha bancada é um pouco alta Aí eu sofro aqui pra Pra Sovar a massa Pense no cheirinho bom Essa massa Já podem ver que ela já não tá soltando muito mais Com essa massa Com essa massa aqui também Você pode fazer bolinho Bolinho de mandioca Tá quase boa já, gente Ó, pessoal A massa Não tá mais grudando não A minha porta bateu Ele tá ventando E agora é só modelar Vou arrumar ela aqui Aí, pessoal Com aquela massa lá Eu consegui fazer 13 coxinhas Agora eu vou empanar elas E vou fritar Daí depois de frita eu mostro pra vocês Tá bom? Aí, pessoal Como que ficaram nossas coxinhas de mandioca Eu vou abrir uma pra vocês verem Eu vou abrir essa daqui Vamos ver como que ficou Olha Ficou a massa bem levinha O recheio, pelo jeito, tá muito bom E vamos comer, né? Então, o vídeo de hoje é esse Se vocês gostaram Deixem seu like Comentem Compartilhem Se inscrevam E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.